Quantas bolsas que serão disponíveis aí, Piaça? Pois é, Juliana, são 5 mil bolsas aí parciais e também integrais que dão a oportunidade, né, desses estudantes aí ingressarem em uma universidade, cursarem ali um curso superior. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o Fernando Rocha, que é gerente de gestão e controle de informações lá da OVG. Fernando, bom dia. Explica pra gente aí quem pode participar e como fazer. Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo e nos acompanhando. É isso mesmo. O Programa Universitário do Bem, o ProBem, ele beneficia estudantes em situação de vulnerabilidade social e a partir do edital publicado em abril deste ano, foram oferecidas ali 5 mil bolsas, sendo 4 mil parciais e mil integrais. As inscrições iniciaram dia 25 de junho e as inscrições se encerram agora, amanhã, no dia 16. O Programa Universitário do Bem, ele concede hoje, tem 6 mil bolsas ativas atualmente e para o segundo semestre teremos mais 5 mil bolsas ativas. O candidato que se interessar pela bolsa de estudos, ele precisa acessar pelo portal da OVG no www.ovg.org.br e realizar sua inscrição ali. A inscrição é realizada em 3 passos. Primeiro é de verificação dos requisitos, que o primeiro e principal deles é estar inscrito no Cade Único. Esse estudante precisa ter sido inscrito no Cade Único até maio desse ano. E outros requisitos também serão verificados ali, como se reside no estado de Goiás, se frequenta curso ou vai cursar em instituição vinculada ou cadastrada junto ao programa e dentre outros requisitos ali também são verificados. Ele precisa fazer alguma prova ali? Como que funciona? Não, nesse momento agora a avaliação que é feita são exatamente dessas informações que são contidas no Cade Único. Então a vulnerabilidade dele vai ser atestada por essas informações que vão ser trazidas pelo método de seleção e serão divulgados, que serão os contemplados com as bolsas. A divulgação do resultado, ela sai quando e de que forma que esse candidato pode ver ali se está apto a participar dessa vaga? É feito todo o processo de inscrição, seguindo os três passos ali de requisitos, de coleta de dados pessoais e anexação de documentos, que são documentos básicos ali no formulário do PROBEM, que é documento de comprovante de endereço, comprovante de identidade pessoal e foto. Ele vai emitir seu cartão de inscrição e aguardar a publicação do resultado no site da OVG. Então ele precisa acompanhar o cronograma que está publicado ali no site da OVG e todas as informações estarão ali contidas no próprio portal. É uma oportunidade única para muita gente, né? Exatamente, com certeza. São 5 mil bolsas, né? Essas bolsas, os valores delas, das parciais, podem chegar a R$ 650,00 e as integrais a R$ 1.500,00. Lembrando que para os cursos de medicina e odontologia existe também um valor diferenciado, que as bolsas parciais podem chegar a R$ 2.900,00 e as integrais a R$ 5.800,00. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Juliana. Só lembrando que as inscrições se encerram amanhã até às 11h59 da noite. Então quem quer participar tem que se apressar aí para poder reunir toda essa documentação, as informações necessárias ali. E a gente deseja uma boa sorte para todo mundo, né? São 5 mil oportunidades aí dessas pessoas poderem fazer um curso superior em diferentes áreas. São cerca de 80 instituições cadastradas que oferecem essas bolsas, Juliana.